E a gente vai começar pelo bolsinho frontal, que é este daqui, ó, o primeiro bolsinho aqui de baixo. Nesse bolsinho, eu não estruturei ele, ó, ele só vai ter os tecidinhos, porque a minha parte principal já tá na manta R2, e ela tá bem estruturada. Então, aqui eu vou começar colocando o zíper na parte principal do bolso, que é onde tem a minha estampa. Então, deixa eu tirar essa parte aqui pra não atrapalhar vocês. E vamos ficar só com o bolsinho frontal. Então, aqui eu vou colocar frente com frente do meu zíper, e vou prender aqui com uma costurinha. Ó, então eu coloquei o zíper de frente pro meu forrinho, do meu tecido principal, e coloquei o forrinho e passei uma costura. Agora, eu vou desvirar, e vou rebater a minha costura. Aqui eu cortei o forro no molde, e o tecido principal eu deixei maior. Mas vocês podem já cortar quando tiver o molde, tudo, e depois só costurar. É que eu cortei meio na corrida aqui, mas eu me entendo, e vou explicando aqui pra vocês. Ó, costurei aqui. Então, eu vou prender com uma costurinha de segurança aqui por toda a volta, esse meu bolsinho. Meu bolsinho principal já tá pronto. Já passei uma costurinha de segurança. Então, nessa parte aqui de cima, ó, do zíper, eu vou colocar um viés. Só pra dar uma enfeitada na minha peça. Então, eu vou dobrar ele ao meio aqui, já pra marcar. E vou costurar ele aqui, ó. Vou passar uma costurinha somente deste lado aqui, pra prender. Ó, prendi aqui o meu viés, agora eu vou colocar meus cursores, antes de posicionar na peça. Eu gosto de usar dois cursores, mas é opcional, pode ser um só. Então, ó, essa mochila aqui, ó, eu fiz somente com um cursor. E nessa de agora, eu vou colocar dois. Aqui pra vocês, ó. A gente fez esse bolso aqui, ó, colocamos o zíper. E agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, já coloquei a minha etiqueta, que é da Mimos Etiqueta. E, ó, vou colocar o cursor de um lado. Ó, coloquei os cursores. Agora sim, eu vou posicionar aqui, bem certinho no meu molde aqui, que é a parte de baixo. Vou passar uma costura aqui desse outro lado aqui, ó. Do viés. E já posso fechar toda a volta do bolsinho. Ó, costurei o bolso. Então, nosso bolso já tá prontinho e forradinho. Então, agora eu posso cortar esse excesso aqui. Pronto. Agora aqui, a gente vai colocar outro zíper. Então, eu vou cortar aqui, que eu não tinha cortado ainda meu zíper. E vou também, ó, posicionar frente com frente. Ó, prendi meu zíper. Vou pegar o forro e vou posicionar frente com frente, ó. Ajeito bem ele aqui e vou passar a costurinha aqui. Ó, costurei. Agora, a gente vai virar e rebater. Em casa, vocês passem a ferro pra sentar bem. Aqui eu não vou passar. Então, eu já costuro aqui direto. Ó, costurei. Agora, a gente vai pegar a parte de cima da mochila, que é essa aqui, ó. Que parece uma mini blusinha. E vou colocar aqui no zíper. Frente com frente. Lembrando que é tricoline, manta R2 e o forro é tricoline também. Mas pode ser feito em qualquer material. Ó. Ó, coloquei aqui. Então, agora eu vou virar. Vou virar e vou colocar o forro. Frente com frente, ó. Ó, costurei. Então, eu vou virar bem o meu forrinho. Também aqui, ó. É passar ferro. Pra sentar bem a costura. Ó, vamos ajeitar bem a costurinha aqui. E vou passar um pessoal. Ó, que lindo que tá ficando. Agora, o que que eu posso fazer? Passar uma costurinha de segurança por toda a volta, prendendo o forro na peça. Então, é o que eu vou fazer agora. Pronto. Agora, a gente coloca o cursor. Vou colocar dois cursores também. Pronto. Ó, coloquei o cursor também deste lado aqui. Pronto. Então, ó. Agora, eu vou achar o meio. Tanto aqui em cima, quanto embaixo. E vou fazer um piquezinho. Fiz em cima. Agora, eu vou achar o meio aqui de baixo. Agora, eu vou fazer a lateral da mochila. Que é esse aqui, ó. Ele começa bem fininho numa ponta, alarga aqui no meio e termina fininho de novo. Por isso, ó, eu vou achar o meio também. Ó, vou dobrar ele ao meio e fazer um piquezinho aqui dos dois lados. Aqui, essa lateral, eu já deixei ela no tecido principal, com a manta e o tecido de forro. Tudo junto. Ó, vou colocar pique com pique. Aqui na parte de baixo. E vou clipar aqui, ó. Fazendo a curvinha. Ó, bem direitinho nas curvinhas aqui. Ó. Clipei toda a volta. Vou erguer aqui a câmera pra mostrar melhor. Ó. A pontinha aqui, ó, pequenininha, essa bem fininha, vai terminar aqui acima do zíper, ó. Ela não chega até o fim. Aí, ó, a lateral vai ficar assim. Aqui. Aliás, de um pezinho de máquina, não é de segurança. Então, eu começo aqui por cima. Ó, costurei toda a lateral. Ficou assim, ó. Então, o vivo viria aqui nessa parte aqui, ó. Então, agora, a gente vai reservar essa parte aqui, que a frente e a lateral já estão prontas. Agora, eu vou pegar a parte de trás. Que é uma peça inteira, ó. Que a gente vai posicionar agora aqui o bolsinho. Vou achar o meio aqui. Em cima. Por enquanto, só aqui em cima. Que é pra mim saber aqui, ó, o meio do... Ó, aqui é o forrinho do bolsinho interno que vai ter na parte de trás. Então, eu vou descer vocês aqui de novo. Vou pegar a minha reguinha. Vou colocar, ó, o piquezinho que eu fiz. Bem no meio da minha régua. E vou descer seis centímetros. Aqui de cima pra baixo tem seis centímetros. Vou achar também o meio aqui, ó. Do tecidinho do forro. Pra ele ficar bem retinho. E vou colocar, ó... Frente do meu tecido com a frente do tecido. E no forrinho, ó, antes de eu marcar ali, eu vou fazer essa marcação aqui do meu... Do meu bolsinho. Daí eu já explico tudo numa pegada só. Deixa eu pegar uma caneta. Vou aqui, ó, no pique. E vou descer aqui três centímetros. No forro, três centímetros. E vou fazer... Um risquinho, deixando sobrar dois centímetros pro lado e dois centímetros pro outro. Ó, aqui tem dois centímetros e aqui tem dois centímetros. Desse risquinho que eu fiz, eu desço mais um centímetro. Pra fazer esse retângulo da onde vai o bolsinho. Ó, três centímetros aqui de cima até esse primeiro risco. Um centímetro pra baixo aqui. Nas laterais aqui, eu deixei dois centímetros de cada lado. Aí eu vou fechar aqui o meu retângulo. Ele ficou assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, ó. Agora sim, eu pego aqui o corpo da mochilinha. E vou marcar os seis centímetros pra baixo. Ó, vou posicionar bem no meio. Aí eu coloco... A minha régua tá aqui, eu consigo marcar aqui onde vai ficar o meu forro, ó. Coloco meio com meio aqui, ó, o piquezinho. Posicionei aqui, ó. Minha régua tá bem aqui, ó. Aí eu tiro a minha réguinha e vou prender com um alfinete só pra não sair do lugar que eu marquei. Ó. E vou passar uma costura por todo esse retângulo aqui que eu fiz. Ó, costurei todo o retângulo que eu fiz ali. Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou fazer um rasgão aqui assim no meio. E vou cortar com a tesoura. Bem no meio desse retângulo. Quando chegar aqui numa pontinha, ó, mais ou menos um centímetro, eu viro pra um lado. Aqui eu viro pro outro. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, viro pra um lado sem cortar a costura. E aqui desse lado também. Ele vai ficar com esse biquinho aqui, ó. Eu vou passar meu bolsinho todo por esse... Por essa abertura aqui. E vamos... Ajeitar bem aqui o tecido. Eu acho que eu vou ligar meu ferro aqui nessa hora pra passar essa parte. Ó, já passei. Então, do outro lado ele fica assim, ó. Bem bonitinho. Então, eu vou pegar o zíper aqui. E já vou cortar, que eu não tinha cortado ainda. Pronto. Aqui eu vou colocar somente um cursor nesse bolsinho. Mas, ó, coloquei o cursor. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Pra quem não tiver acostumado, pode colocar alfinete prendendo. Eu não vou colocar porque eu já faço esse... Esse bolsinho. Já tô mais acostumada. Ó, bolsinho costurado aqui o meu zíper. Aí, eu viro. E já posso tirar esse excesso de zíper aqui, que eu cortei maior. Depois, eu vou deixar as medidas bem certinho pra vocês. E agora, a gente vai unir, ó. Trazer essa parte aqui de baixo até aqui em cima. E vamos costurar somente no tecido. Então, a gente abaixa aqui, ó. Aonde tem a manta. Faço uma costurinha só no tecido. Ajeito os tecidinhos e costura. Ó, costurei aqui só no tecido. Aí, eu venho aqui pra lateral. Tiro a minha manta pra um lado. Aí, eu vou costurar também aqui só meus tecidinhos. Ó, tá solto. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Somente os tecidos. Bolsinho já tá costurado. Ó. Tá. As alças. São duas alças de 85 centímetros. E vou posicionar... Ó. Vou posicionar a minha alça mais ou menos, ó. No meio dessa pecinha. Vou mostrar aqui pela parte branca que vocês enxergam melhor. Ó. Vou alinhar ele mais ou menos aqui no meio, ó. E vou passar uma costurinha de segurança. Ó. Coloquei as alcinhas. Aí, vai ter também mais dois pedacinhos, ó. Tem mais ou menos oito centímetros cada pedacinho. Eu tô usando aquelas alças prontas, ó. A mais grossa. Vou pegar duas meia-argolas. E vou colocar aqui. Eu gosto de passar uma costurinha aqui pra prender essa parte. Ó. As duas meia-argolas. Então, aqui na parte de baixo, ó. A parte arredondada. A gente pode marcar tanto com a régua, quanto nos dedões. Se for na régua, ó. A gente vai marcar cinco centímetros a partir daqui de baixo pra cima. E vai colocar essa meia-argola assim, ó. Meia-enviazada. Eu vou colocar um clipezinho aqui, ó. Cinco centímetros a contar daqui de baixo até aqui. Dá uma inclinadinha, assim, na alcinha. E se for nos dedões, ó. O meu tem quase quatro. É três e um pouquinho. Três dedos. E vou passar uma costurinha aqui, prendendo essa alça. Ó. Pra ficar bem retinha, igual a outra, eu gosto de dobrar assim ao meio, ó. Ajeito bem meus tecidinhos e coloco a outra aqui, ó. Dela fica bem certinha. Aí, eu trago ela e costuro. Aí, fica exatamente na mesma posição. Pronto. Aqui, depois, eu coloco o regulador de alça. Essa parte tá finalizada, ó. Bolsinho, alças e as meias-argolas. Agora, eu vou achar o meio aqui de baixo, que naquela hora eu não tinha marcado o de baixo. Pra nossa mochila ficar bem retinha. Vou pegar a parte principal que a gente já fez e já colocamos a lateral. Opa! Faltou uma coisa. Tem que colocar o forro aqui atrás, meninas. Antes de costurar ali. O meu, ó. Eu marquei ele, mas eu cortei ele maior. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. Né? Com o direito pra cima. E vou passar uma costurinha de segurança aqui por toda a volta. Unindo o meu forrinho na minha mochila. Porque eu já ia me esquecendo, ó, do viés. Então, o viés eu vou colocar aqui nessa lateral aqui. Nessa parte aqui, ó, não precisa. Nessa curva aqui. Só na lateral e no fundo. O viés. Começo aqui em cima. Eu gosto de colocar ele assim dobradinho. Aqui teria que estar com a linha cor de rosa. Mas eu não vou trocar agora de linha pra gente não perder muito tempo. Pronto. Coloquei o viés. Ficou assim, ó. Toda bonitinha com viés. Agora sim, a gente coloca as alças aqui dentro. Vou tentar erguer vocês pra enxergarem melhor. A gente vai unir aqui o fundo, ó. Pique com pique. E vamos clipar toda a volta. E vamos clipar toda a volta. Aqui eu não preciso clipar. Eu vou começar a minha costura aqui de cima, ó. Da lateralzinha. Faço toda a volta. Termino aqui. Aí, depois eu fecho aqui. E faço essa curva aqui. Então, bora lá. Ó, costurei toda a volta. Agora, eu vou fechar essa parte toda aqui, ó. Começo aqui, onde tem a alça. Dou uns retrocessos aqui também. E terminamos de fechar toda. Essa é a parte que eu já coloquei o viés. E aqui a parte de trás. Que eu ainda não coloquei. Então, agora eu vou cortar aqui o excesso de alça. Desse lado aqui. E desse outro lado aqui. E vou queimar essa parte aqui com isqueiro. Pra evitar que desfie. Vamos selar essa parte. Aqui em cima também, ó. Eu tiro o excesso dessa alça. E algum tecidinho que tenha sobrado. E vou queimar também com isqueiro, ó. Essa alcinha. Essa parte arredondada aqui, ó. A gente vai dar piquezinhos. E agora eu vou colocar o viés aqui. Também não precisa pôr viés aqui. E vocês vão entender por quê. Nessa curva aqui e aqui em cima, ó. Não precisa viés. Somente na lateral e no fundo. Eu vou abrir aqui o zíper principal. Ah, vai ver se ganha, Nay. Vamos ver. E vou desvirar primeiro essas duas partezinhas aqui, onde tem a alça. Pode ser até a minha caneta mesmo. A pontinha da caneta e vou ajeitar. Empurrar pra fora todo esse tecidinho aqui, ó. Pra deixar ele bem bonitinho. Deixa eu fechar aqui o meu zíper. Pra mostrar pra vocês agora o que que teria que fazer, ó. Depois que colocar o viés lá por dentro. Ajeitar bem aqui os cantinhos, ó. Que o meu não tá bem ajeitadinho. Vocês vão passar uma costurinha aqui nessa parte arredondada aqui, ó. Fazer um pês ponto aqui, ó. Que daí quando abrir, não vai aparecer aqui onde não foi viés, entendeu? Faz uma costurinha de um pezinho de máquina nessa parte aqui. Aqui atrás tá o nosso bolsinho, ó. Agora eu vou explicar as alças. E aqui o outro bolsinho da frente. E aqui o principal, onde cabe caderno. Cabe várias coisas aqui. Agora vamos pro final aqui, que é a alça. Na alça, ó. Elas tão aqui. Tor de alça. Vou passar aqui nessa ponta aqui. E saio aqui embaixo, ó. Até aqui todo mundo sabe colocar. De um lado fica assim, do outro fica assim. Pego aqui a minha meia argola, ó. Minha alça tem que tá bem retinha. E vou posicionar, ó. Daqui do meu lado, ó. Pra cá na meia argola. Olha só como ela fica. Aí é só passar de volta aqui no regulador. Passo primeiro um lado. E volto com ela pelo outro lado aqui. Aqui, ó. Eu queimo a ponta. Dobro um pedacinho. E costuro nesta parte aqui, ó. De trás. Aqui eu vou pôr só um clipezinho. Porque eu não vou trocar a minha linha agora. Mas ela fica assim, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, ó. Vou tentar botar aqui de frente pra vocês verem. Deixo a minha alça completamente retinha. Não pode ficar torta. Passo do regulador de um lado e pro outro. Pego aqui, ó. A meia argola. E posiciono, ó. Da esquerda pra direita. Aí passo pelo regulador aqui por trás. E volto com ele aqui do outro lado. Queimo a ponta também pra não ficar desfiando assim, ó. Dobro um pedacinho e costuro aqui atrás. E a alça está pronta. E ela ficou maravilhosamente linda. Deixa eu erguer aqui pra vocês verem. Aqui ficou a parte de trás. E a parte da frente que teria que fazer a costura aqui, ó. Que eu não fiz. Mas olha que linda que ficou. A lateral ficou... Bem colocadinha, ó. Só que eu teria que passar ela agora. Porque tá toda amarrotada. Ó, a lateralzinha aqui. O fundinho. E aí, meninas, gostaram? Obrigado.